E aí galera, sou o Guilherme e tá começando o meu primeiro vídeo nesse canal E aí galera, então ó, meu primeiro daily vlog aqui no canal E mano, vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu dia a dia Sim, vai ter trollagem, vai ter Ah, jura Vem logo aqui Vergonha Gente, então ó, daqui a pouco não É, daqui a pouquinho a gente tá indo lá pra Liza A gente vai ficar lá um tempo, vamos ficar o ano novo lá Ano novo tá chegando E mano, ó, já tá todo mundo pronto aqui As malas já tá tudo feita E mano, vou filmar pra vocês Quando eu chegar lá também, vou filmar Então é isso, só vai acompanhando E aí gente, então ó, acabamos de chegar aqui, tamo aqui no elevador Chegamos, finalmente, tá louco, tá muito calor Tá pegando fogo, bicho Aqui Quer passar um like gel, né Cuidado Aquele jeito Vamos aí Aqui ó, chegamos já, papai Vamos ver Vou virar a câmera aqui pra vocês Dois mil anos depois Sou eu Ai, me desculpa Vai pro meu vlog Nossa, você tá youtuber agora Tô bem youtuber hoje Tô bem youtuber E aí Cadê sua mãe? Cadê a tia? Minha mãe saiu Saiu? Oxe, a tia saiu? Minha mãe foi tocar o ovo Nossa, tá Tô bem youtuber Você é youtuber agora? Tô, virei youtuber De uma hora pra outra Cadê ela? Você é meio youtuber? Virei youtuber Dá um oi pro pessoal Dá um oi, dá um oi É Nossa, esse Que que é isso? É espinha? Ah Nossa, mano Se liga galera Ela nem sabe que não tava vindo Ó, tô com calorzinho Tô com calorzinho Galera Então ó Chegamos Agora a gente vai Fazer algumas fotos, né Pra postar no Instagram Então ó Já vou deixar meu Instagram aqui Pra vocês irem lá Porque eu tô postando Bastante conteúdo bom lá também E é isso Aquele jeito Vamos tirar umas fotinhas Porque tipo Faz tempo que eu posto foto no Instagram Aqui Pra quem não sabe O meu conteúdo lá no Instagram É Ô, xa, tia, ali, ó É dança Ei, tia Virei youtuber Tô gravando pro meu canal agora Acredita? De uma hora pra outra De uma hora pra outra Ó, e eu mostrei o meu pai Meu pai não achou ruim, não Tá funcionando? Não, ele falou que não queria ruim, não Acho que eu ajude Não Não, não saiu Só pega aqui o outro Ó, tia Eu fui trocar É, galera Dá a sacola Dá a sacola E galera, eu tô gravando a doze Não, tá bom A tia aqui do mercado É Virei youtuber, tia Do nada Tô filmando tudo Já filmei a Laysa Laysinha Eu vou tirar uma foto dele com essa roupa aí Vamos ficar aqui, ó É, então Acabei de falar pra ele Gente, então, ó Se liga Ele foi lá em cima Deixou as coisas lá Acabei da Laysa E ó Tá eu e o Muzinho aqui Daquele jeito Vamos vir aqui, ó Vou te apresentar os prédios Já foi isso aqui Tá ligado? Então é isso, gente Primeiro vlog Eu só vim Só vou filmar Meu dia a dia pra vocês Talvez a gente vai vir aqui na piscina Se liga Vai jogar uma bola depois também Ó Vou virar aqui pra vocês Ó Se liga Ó a piscina Piscina aqui, ó Ó a galera É Na hora Tipo, não é fundo É bem de boa Provavelmente a gente vai entrar daqui a pouco Não sei Mas Se a gente não entrar hoje A gente vai entrar amanhã Ou depois de amanhã E é isso Aí tem o campo de futebol ali Você é burro, cara Que é top E aí, mano Tirar uma fotinha pro Instagram aqui Tá ligado, né? Tirar umas fotos Com ele No Instagram Aí tem, ó Um campo de futebol ali, ó Se liga Ai, que burro Dá zero pra ele Jogar a bola depois E é isso Mano, ó Galera Então, daqui a pouco Eu apareço aqui pra vocês Que eu acho que a gente vai entrar na piscina Então se a gente entrar Com certeza eu vou filmar pra vocês E é isso, mano A gente tirar umas fotos E daqui a pouco eu apareço Então, ó Gente, se liga A gente vai entrar aqui na piscina agora Eu só vou esperar o meu pai descer Pra filmar pra vocês, beleza? Porque, tipo assim A gente não é tão profissional assim, tá ligado? Tem mil vezes assim Porque você é bem melhor do que eu Se é aqui Ele vai filmar tudo pra vocês A gente fica na piscina Curtindo E é isso Vamos juntos Ai I'm gonna start to go out of the game now Well, we hope Oh Oh Calma, calma 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 Então, galera Mano Acabei de chamar o Murilo aqui Aqui no quarto Porque a Liza tá tomando banho E eu quero fazer uma trollagem com ela depois Amanhã Que, tipo, é outro vídeo Vai ser outra coisa Que eu quero ficar 24 horas Ignorando a Liza Beleza? Mano Eu chamei porque ela tá tomando banho Então Eu tô falando no baixinho pra ela não ouvir Mas é isso, galera Vai ter trollagem 24 horas Ignorando a Liza É isso Bom Eu não sei Na verdade Os dias que eu vou Tipo, começar a postar Sabe? Mas Vou fazendo Eu vou ir fazendo E aí Eu vou avisando pra vocês Lá nas minhas redes sociais E eu vou deixar aí, ó Tá aí pra vocês Tá achando nesse canto da tela aqui, ó No Instagram Pra vocês irem lá E minha culpa vai pular Porque quando eu postar Vai ser top Então é isso, galera Mano Eu só vim mostrar hoje um pouco do meu dia Sabe? O que eu fiz hoje? Só mostrar um pouco pra vocês E aí É isso Se vocês gostaram desse vídeo, ó Já vai deixando o seu like Se inscreve no canal aí, ó Não esqueça de ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Se liga no meu cabelo Tá todo molhado Então é isso, galera Muito obrigada Por vocês terem assistido O vídeo até aqui E é isso Tamo junto Sabe acompanhando meus vlogs É nóis